o salve galera to class planetara com mais vídeo aqui para o canal de last day e galera seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal saiu até atualização da temporada 23 vai mostrar para vocês aqui a gente já gravou alguns vídeos aí dessa atualização se você tá chegando através deste vídeo na descrição tem a playlist da temporada para você poder ver aí os outros capítulos tá esse caso ainda não cumpriu o topete do mano da hora e hoje a gente vai abrir também ó a premiação da marca da excelência beleza deixa eu ver aqui se tem alguma coisa para a gente poder estar recebendo aqui de premiação acho que eu já peguei tudo tem o vento entrar a sorte do posto aqui a gente já já pegou essa esquina agora vai ter que aprimorar tá tô com alguns tickets aqui tudo mais só que vou ter que juntar mais um pouco negra é não tô não vou gastar aqui nessa conta então provavelmente vai demorar um pouquinho outra conta lá acabei de comprar o passe gravei o vídeo lá que ficou bem legal e agora vamos ver aqui ó tem bug aqui antes que eu esqueça tá galera tem bug nesta caixa tá a premiação aqui ela vai vir conforme o tempo tá você vai abrir aqui ó deixa eu ver aqui cadê a cada 30 caixas contém um visual tá então a cada 30 caixas aqui você vai ganhar um visual porém galera tem um bug aqui que eu gravei deixei ele secreto ele não tá disponível aí no canal de forma pública tá ele tá como não listado e o link você vai encontrar é dos grupos aí do whatsapp é só entrar nos grupos beleza você pede o link lá é para algum pode me chamar no pv pode pedir para alguém aí beleza que ele vai te passar no telegram também vai ter o link para você poder tá acessando tá tudo lá facinho tá e no discord vai estar na parte de avisos é grupo do facebook também parte de avisos facebook você pode estar encontrando ele através das imagens de vocês né só vai lá em fotos aí vai estar lá bug das caixas da recompensa beleza esse bug vai funcionar dessa seguinte forma galera tá vendo aqui esses prêmios aqui ó por exemplo é a não gostei dessa premiação aí você consegue trocar essa premiação até ver até você conseguir uma melhor tá não vai servir assim muito para você pegar essas premiações raras tá ok mas você consegue tá mudando essas premiações que vem aqui ó por exemplo deu horrível essas premiações pô mano não cara não tem o que escolher aqui é você consegue mudar tá que nem vou pegar essa aqui que eu vou abrir as caixas tudo vou mostrar para vocês aqui a abertura dessas caixas normais tá é e vou guardar aí ó pode ver cara é não tem o que escolher aqui beleza eu vou eu vou mudar para falar a verdade deixa eu cara eu vou mudar isso aqui ó eu vou mudar essa recompensa tá deixa eu dar só uma palinha aqui para vocês que os itens muda tá do como é que ele funciona prontinho galera já fiz o bug certo agora vamos abrir aqui as caixas da recompensa tá aí pode ver mudou a premiação aí tá galera pode ver que tinha vindo mano era horrível a premiação né eu fiz o bug aqui e consegui alterar beleza é tem uma nova tem uma nova forma também de estar fazendo são duas formas que dá para fazer esse bug o que tá aí no nos grupos é uma forma super boa também tá para você poder tá fazendo e tem uma outra forma que eu vou gravar ela vou gravar ela também ela ela também é boa tá só duas formas de você tá fazendo esse tipo aqui tá beleza só entrar nos grupos aí que eu vou postando o link você pode tá mandando aí no pv também tudo mais eu vou gastar essas marcas da excelência aqui que eu quero ver todas as premiações aí beleza mas a partir de agora eu vou tá utilizando esse bug aqui para mudar os itens quando não vier itens bons né pode ver que não tinha vindo nenhum eu ganhei uma massa o que demais ai que delícia o c4 c4 galera comenta aí galera qual que você pegar c4 não pensa muito não pensa muito não mano pega logo o c4 aí seja feliz mano a carteira se fosse uma roxa aí sim né teria um caraca carteira de mas caraca mas azul vem duas armas né e às vezes nem vem e carteira azul é bem mais fácil aí da gente conseguir né um nem sei o que eu tenho um monte de tinta branca já tá gra é monte mesmo eu pego invasão ali aqui lotada de tinta branca eu não preciso mais de chumbo tá eu já tô quase eu já montei o painel lá do banque bravo olha a careta bilhetinho vermelho na frente poder tá abrindo as caixas do panker eita pega bola já tentando nove bilhetes já velho e tá pegando as redes não veio item é raro eu pensei que não veio nenhum enterrado porque nem nada nadinha nada mesmo sério nada ela vai duas caixinhas vai lá me me deu um prêmio tá um cachorro mais um a última motinha mochilinha nada vai lá eita pega mano o negócio é o seguinte eu já tô cheio de mochila tática eu tô acho que eu tô com as 30 mochila tática já acumulando eu vou pegar vss tá é agora vou juntar para ver se eu consigo valendo lembrar que se eu for fazer esses bugs por exemplo nessas áreas roxas ali pode ver que eu abri bastante caixa e não veio mano a skin nem vi quantas caixas a gente abriu são 30 né eu acho que não cheguei a abrir essas 30 caixas não mas que é boas recompensas tá que vocês acharam aí galera deixa nos comentários aí beleza ser novo no canal e já se inscreva para você não perder nenhuma novidade aí no canal considera deixar seu like se assistiu até aqui tá e se tiver alguma dúvida deixe nos comentários que eu respondo tá ok então tamo junto grande abraço e fui valeu grande abraço sucesso